Então eu vou excluir isso aqui, vou deletar esse sempre, porque não é agora que a gente vai usar ele. E aí a gente vai fazer o seguinte, rapaziada. A primeira coisa que a gente vai setar aqui, a gente vai clicar com o botão direito nesse sampler, beleza? Vai clicar em Piano Roll. E velho, isso aqui é onde a gente vai compor nossa melodia, nossas paradas, tá ligado? Principalmente nossa melodia e nosso Hero 8. E aí a gente vai compor ele aqui. E aqui tem notas musicais, se a gente tocar aqui, clicar nelas, elas não estão soando nada, porque o sampler, pra quem não sabe, significa um canal vazio. Quando tá escrito assim, é um canal vazio mesmo, não tem nada, não tem áudio nenhum. Então não adianta qualquer nota que você tocar aqui, não vai tocar nada, beleza? Mas como eu ia dizendo, as primeiras configurações que você tem que fazer, pra que dê certo desde o início o seu beat, mano. São coisas que eu não abro mão de fazer em nenhum beat meu, tá ligado? Velho, é o seguinte, muita gente pensa que precisa saber tudo sobre teoria musical pra fazer beat de alta qualidade. No workshop, inclusive, eu provei que isso é uma farsa, tá ligado? Você não precisa ser um mestre em teoria musical, mano. E eu vou falar aqui o que é que você precisa pra você fazer o seu primeiro beat. E você vai entender logo agora, de antemão, mano, o que é que você precisa realmente pra fazer o seu primeiro beat dar certo. Seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar nesse imãzinho aqui, ó. Vamos clicar nele. E a gente vai colocar nessa opção aqui, ó, 1 barra 2 beat. Vai ficar mais ou menos assim. E se você ver, ele tem menos linhas, então, meio que se eu botar uma nota aqui, ele vai meio que errar menos. É mais por medida de segurança pra que você não coloque notas fora do tempo, beleza? Esse imãzinho serve pra grudar as notas que você vai colocar pra que elas fiquem sincronizadas com o som. Então, é uma medida de segurança. A próxima coisa que você tem que fazer é setar uma escala musical, mano. E a escala que eu mais recomendo pra vocês começarem, existem dois tipos de escala principais, a escala maior e a escala menor. Uma escala musical, pra quem não sabe, são um conjunto de notas. E se a gente meio que aplicar essas notas em sequência, elas vão soar bem harmônicas e afinadas. Pra você habilitar a teoria musical é foda. A escala musical, você vai ter que vir aqui nessa setinha, clicar nela. Se você tiver no 20, você vai ter essa opção. Você vai vir aqui em Helpers, Scale Highlighting, beleza? E aí você vai escolher a Root Note, essa é a primeira nota da escala. Toda a escala começa com uma nota, então, posso selecionar, por exemplo, essa aqui, C, hashtag, que significa dó sustenido. Eu vou selecionar ela, clicar aqui de novo, Helpers, Scale Highlight, agora eu vou selecionar o tipo da escala. Você vê que tá major aqui, né? Major, pra quem não sabe, em inglês é major, que significa maior, né? Major em inglês é maior. Eu falo em major só gastando mesmo, gastando onda. Porque é escala maior, tá ligado? Basicamente, escala maior. A gente não quer fazer escala maior porque a gente vai fazer um trap aqui. Então, o nosso objetivo é fazer uma escala menor. A escala menor, rapaziada, ela remete a emoções meio que negativas ou emoções de agressividade ou até arrogância, que é uma parada que é muito explorada no trap e etc. Já a escala maior é uma parada mais esperançosa. Se você fizer uma melodia na escala maior, você vai entender o que eu tô falando. Mas, velho, é o seguinte, o foco agora é fazer um trap do início até o final. Então, vamos fazer o seguinte, vamos focar na escala menor natural, que é a escala mais usada no trap. Suave. Então, é o seguinte, você vai ver que ele vai estar mais escuro, a nota que a gente marcou. Beleza? Então, é o seguinte, só pra vocês entenderem. As notas brancas são as notas... As faixas brancas aqui, ó. Tá vendo que tem faixas mais escuras e faixas mais claras? São as faixas mais claras que a gente vai usar pra fazer nossa melodia. Beleza? As mais escuras são as que a gente vai descartar. Beleza? Isso é essencial você entender, porque se você colocar qualquer nota na faixa escura aqui, vai soar meio desafinado, meio estranho, tá ligado? Então, usa sempre as notas mais claras mesmo. Vocês vão ver na prática, beleza? Geralmente, a nota 1, 3 e 5 da escala, dentro da escala, são as notas mais usadas mais ou menos na melodia, tá ligado? Então, faz com que a melodia soe melhor mais rápido, tá ligado? Entendam isso. Como assim, Monte Cristo? Velho, é bem simples. O conceito é... A primeira nota da escala é dó sustenido, que é essa C hashtag. Não precisa nem saber qual a nota, mas, enfim, a partir de C é dó. Então, eu vou contar aqui, ó. O número dessa nota é 1. Tem a nota 2 da escala, dentro da escala, porque eu pulo essa. Essa aqui não tá na escala. Essa aqui é a nota 3, então eu vou usar ela. Tem a nota 4, que eu não vou usar. E a nota 5, que eu vou usar também. Se eu quiser, posso usar a nota 7 também, enfim. Mas, enfim, vocês vão ver que agora é só eu espalhar isso aqui, ó. E colocar, por exemplo, a nota 6 aqui. Se eu contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, se eu der play... E como eu vou já tá agora, tá ligado? Hum. E aí, se eu der play...